Então galera, vamos aí para a questão 2 de Química Ita 2015. Vou ler aí com vocês. 5 amostras idênticas de um mesmo metal são aquecidas a diferentes temperaturas até a incandescência. Assinale a opção que apresenta a cor da amostra submetida a uma maior temperatura. Letra A vermelho, letra B laranja, letra C amarelo, letra D verde, letra E branco. Então ele fala que tem 5 amostras idênticas, beleza. Mesmo metal. Ó, um metal, tranquilo. Fala que são aquecidos. Até quando? Até uma maior temperatura que eu não sei quanto. Aí ele quer saber a cor, o que acontece nisso aí. Uma questão maneira, muito interessante, então vamos dar uma olhada antes. Num espectro de cores, e uns bizus ali para o Ita e para o Imi que você tem que saber, só faça a questão com tranquilidade, porque é uma questão teoricamente tranquila. Espectro de cores aí. A galera que manja de arco-íris sabe muito bem isso aí, beleza. Isso aí no caso é um espectro de cores visíveis, né. Que é o vermelho, que é o menos energético. O laranja, que a gente chama de alaranjado. Você vai ver porque eu chamo de alaranjado, mas é o laranja. Amarelo, verde, azul, anil, violeta. Xande, por que você bota a alaranjada aqui? Porque pensa, como é que eu vou decorar isso aqui? Tem um bizu para decorar isso aqui muito facilmente. Olha aqui. As iniciais aqui, ó. Olha que maneiro que dá para fazer coisas iniciais, porque eu não esqueci disso aqui nunca mais. V-A-A-V A-A-V Entendi nada. Como é que você vai falar isso aqui? V-A-V-A-V V-A-V-A-V Então você decora assim. O que é isso aqui que é o espectro de cores? V-A-A-V-A-V Então vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Você lembra que a alaranjada é uma coisa de laranja. Então é assim que eu decorei quando eu estudava isso, entendeu? Porque você tem que decorar isso aí. É mais proinho e proita. Beleza? Então, o vermelho fica associado a um maior comprimento de onda. E obviamente que o violeta a uma maior frequência. Ou seja, enquanto vai diminuindo aqui, a gente vai vendo uma maior frequência. Enquanto a gente vai subindo aqui, a gente vai vendo um maior comprimento de onda. Beleza? É o outro bizu que você tem que saber é o seguinte. A 20 graus Celsius, a gente tem uma radiação espectro infravermelho. A 800 graus Celsius, a gente tem a radiação visível. A 3000 graus Celsius, a gente tem a radiação ultravioleta. Bizu, radiação ultravioleta, invisível ao olho humano. Beleza? Então, o que você tem que raciocinar para safar com facilidade? Ele fala na temperatura alta. Então, você tem que considerar a temperatura máxima que você puder imaginar. Então, pensando nisso, supondo que o metal não vai vaporizar. Na vida real seria bem provável que isso aconteça. Mas já sabe que é papel. No papel vale tudo. Então, a gente considera como ele não vai vaporizar. Então, a gente estaria chegando aí na radiação ultravioleta, né? Se a gente for pensar assim. E passaria por todos os espectros de cores aqui. Começaria pelo vermelho, menos energético. Aí depois para o laranja, depois amarelo. E você sabe que o branco, a cor branca, seria o somatório de todos esses caras aqui, né? E ele vai passar por todos esses caras aqui, porque ele passa pela... Como é a temperatura máxima que a gente pode ter, ele vai passar por todas as radiações Dessas regiões visíveis. Então, a gente fica com a letra E, branco. Beleza? Espero que você tenha entendido. É uma questão fácil, né? Assim, se você manjar disso aí. Mas é uma questão maneira, entendeu? A gente tem até um nome específico para isso, se não me engano. É metal quente branco. Valeu, galera. É isso aí. Abração para a questão 3.